É Princesa! Bom dia, Cidade! Online com você! Sete horas, trinta e oito minutos, sete e trinta e oito. Você aqui na Princesa. Você também que acompanha a gente pelo nosso Facebook, pelo YouTube da Princesa. Já está na linha com a gente, conforme já havíamos anunciado no nosso programa, na pauta. O deputado Ricardo Alba, deputado Alba do PSL, que leva agora aí no projeto de lei 0095.2 barra 2020, que é de sua autoria, a presença de um fisioterapeuta 24 horas por dia em leitos de UTI, em hospitais e clínicas públicos e privados em todo o estado de Santa Catarina. Deputado Alba, bom dia, deputado! Bom dia, Ivan! Uma satisfação conversar contigo. Me ouve bem? Estamos lhe ouvindo, sim. Ouço bem, sim. Conversar contigo e conversar com os ouvintes da Rádio Princesa. Estive recentemente em Xancherê, conversando com você, fui no estúdio da rádio. É uma satisfação mostrar um pouco do nosso trabalho, que envolve todos os municípios catarinenses, em especial esse projeto de lei, que encaminhamos há um ano atrás, Ivan. Encaminhamos em março de 2020, e já naquele período conseguimos demonstrar relevância daquele projeto, que demonstra necessidade do profissional fisioterapeuta fazendo a fisioterapia respiratória ou pulmonar nos leitos de UTI dos hospitais catarinenses. E esse projeto ganhou relevância, logicamente, diante do atual cenário que Santa Catarina e que o Brasil vive no combate à pandemia, ao mostrarmos que, com a fisioterapia respiratória nos leitos de UTI dos hospitais, a gente consegue recuperar esse paciente antes, e que é bom não só para o paciente, que é prontamente recuperado, de forma mais célere, com essa fisioterapia respiratória, mas é bom para a instituição hospitalar também, que tem os seus gastos diminuídos, né? Na medida em que o paciente deixa o leito de UTI mais cedo, de forma mais rápida, um, dois ou três dias a mais, é uma economia para o hospital também. Então, a gente conseguiu demonstrar, através desse projeto de lei, a importância para o cenário de saúde em Santa Catarina, saúde pública ou nas instituições privadas. E o projeto passou na Comissão de Constituição e Justiça, nessa semana, por uma ampla maioria, e segue nas demais comissões da Casa, agora, para ser debatido, para ser aprimorado, com a sugestão dos demais colegas deputados, e, se Deus quiser, para o bem dos catarinenses e da saúde, do povo catarinense, será aprovado e transformado em lei. Então, fico muito feliz ao ver uma proposição de um ano atrás, onde nós já demonstramos a relevância, se tornar muito relevante hoje, no atual quadro, cenário de Santa Catarina. Pois é, a gente vê que esse é o grande gargalo hoje, lá nas UTI, né? Essa recuperação pulmonar aí, aí tendo um fisioterapeuta lá presente, com certeza antecipa aí essa recuperação do paciente. E, ao contrário do que pode ser pensado, pelo que o senhor está nos explanando aí, em vez de ter aí um gasto maior, ao contrário, tem aí uma economia pelo tempo que o próprio paciente permanece na UTI. É isso, deputado? Exatamente. É isso que precisa ser demonstrado de forma muito empática, para que não haja o pré-julgamento de que esse projeto pode onerar ainda mais os hospitais. Não. Se a gente fizer uma análise rasa, vai se chegar a essa conclusão. Mas se a gente olhar os números, Ivan, a gente vai ver que um profissional de fisioterapia, fazendo a fisioterapia respiratória, em pelo menos 10 leitos de UTI, consegue uma recuperação muito mais rápida dos pacientes que estão acamados e que financeiramente geram custo para a instituição de saúde, fazendo com que esses pacientes se recuperem antes, um, dois, alguns dias a mais, gera economia para o hospital, além de fazer bem para a pessoa que foi recuperada. Então, a gente conseguiu demonstrar esse quadro de saúde, quadro de economia, que ganhou relevância aqui na Assembleia e está sendo exposto para toda a sociedade catarinense. E temos a expectativa, boa expectativa, da aprovação desse projeto de lei. Isso é muito importante. Estava vendo aqui também, chegando aqui pelo WhatsApp, uma pergunta, justamente até nesta questão da importância de ter um profissional. Que bom que o deputado olhou com carinho para essa categoria e sabe da importância desse profissional lá na UTI. Ou seja, um ano atrás, o senhor já estava meio que antecipando e vendo aí a importância desse profissional, deputado. Perfeito, Ivan. A gente tem contato com esses profissionais, esse projeto foi feito a muitas mãos, ouvindo, inclusive, o Crefito 10, que é a instituição da categoria em Santa Catarina. E com base em dados científicos, com números, a gente conseguiu mostrar a recuperação antecipada dos pacientes que têm à sua disposição a fisioterapia respiratória. E isso é bom, não só para ele, mas para o hospital também. Então, a gente fica muito feliz em conseguir contribuir com a saúde do povo catarinense, através de um projeto de lei, não só essa ação legislativa, mas a ação também de intermediar leitos de UTI em vários hospitais em Santa Catarina. A gente abraçou muito forte, Ivan, desde o início do nosso mandato, a área da saúde. Então, a gente atua muito forte nos hospitais, auxiliando os municípios na área da saúde, mudando os postos de saúde, ajudando a fazer a infraestrutura de Santa Catarina via ações ou via legislação, para levar mais saúde para o povo catarinense. Eu fico muito feliz em conseguir contribuir nesse sentido com ações concretas, que lá no município fazem a diferença para o povo. A pergunta da Renata aqui é no sentido de quando isso passa a ter validade aqui no estado de Santa Catarina, deputado. O senhor tem uma previsão aí nesse trâmite, agora nas comissões, e até que se torne realmente uma lei? Nós esperamos que o quanto antes se torne lei em Santa Catarina, mas a gente tem um processo legislativo. O projeto já passou pela comissão mais importante da casa, que é a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, ou seja, já foi dada a relevância a esse projeto, que passou esse obstáculo com aplausos, inclusive, e agora segue para a Comissão de Finanças e depois Comissão de Saúde, depois vai para o debate a plenário. Agora se torna muito mais célebre esse procedimento legislativo. E uma vez que chega no plenário, vai à votação. E é ali também que o projeto pode ser aprimorado, não é um projeto pronto, acabado. É uma base inicial que pode ser discutida com os demais deputados e com a sociedade catarinense como um todo. Mas que é relevante, que é fato, que esse profissional, atuando nas UTIs, diminui o tempo de internação, que faz bem para o paciente, que recupera ele mais rápido, e que pode, sim, gerar economia, de fato, para a instituição hospitalar. Isso merece estar no parlamento catarinense e ser debatido por toda a sociedade. Agora é importante destacar que ele vem de encontro não só aos hospitais, né? Mas clínicas também e setor público e privado, deputado. Com certeza. É um projeto que vai atuar na saúde catarinense, seja pública ou privada, e que vai beneficiar os pacientes internados nessas instituições e as próprias instituições. Pô, que grande ideia que o senhor teve lá. E, olha, a gente, ao longo do tempo, entendemos que o grande gargalo mesmo, grande problema na recuperação, está aí na questão pulmonar desses pacientes nas UTIs. Deputado, os trabalhos continuam, né? A gente fica aí muito feliz em ver a sua atuação na saúde num todo, com essa bandeira aí, nesse projeto de lei, que anda agora aí, aguardando aí todo, como o senhor destacou aí, o trâmite, para que a gente possa, então, ter ele definitivo aí no estado de Santa Catarina. Perfeito. E vamos trabalhar nesse sentido, não só para aprovação desse projeto, Ivan, mas para levar cada vez mais infraestrutura. Infraestrutura, na pauta de hoje, de saúde para cada um dos hospitais dos municípios catarinenses. E é importante fortalecer, não só em termos de infraestrutura material, mas de legislação, essa política também. Isso passa por nós aqui na Assembleia Legislativa. Deputado, olha, parabéns pelo projeto, muito obrigado aí pelo carinho que o senhor tem com o Xancherê, com toda a nossa região. Um deputado presente, isso é muito importante. Sempre que necessário, a gente liga, o senhor nos atende, está com seus olhos aqui também focados para a nossa região. Sucesso, parabéns mais uma vez pelo projeto importante, para essa categoria aqui, recebendo aqui também, da Cláudia, os parabéns aí pela iniciativa do projeto e torcendo para que o mais rápido possível seja implantado. Ela como fisioterapeuta e que presta um trabalho voluntário e entende que realmente o senhor acertou em cheio num quesito muito importante na recuperação desses pacientes que estão na UTI. bravo, parabéns, deputado. Obrigado, Ivan, uma satisfação conversar contigo, mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu que, bem no início do ano, em fevereiro, estive aí em Xancherê, fui te fazer uma visita, falei com o povo de Xancherê através do meio de comunicação da Rádio Princesa, que faz um trabalho fantástico. E aproveito para mandar um abraço ao povo de Xancherê, essa terra boa de povo trabalhador no Oeste Catarinense, que orgulha todos nós. E o que eu puder fazer para ajudar o município, ajudar o desenvolvimento do Oeste, contem com o deputado Alba, estou à disposição. Grande abraço, dá um abraço ao nosso amigo Jackson Castelli, a turma toda aí. Obrigado, deputado. Jackson Castelli, um grande amigo nosso, um grande abraço. Obrigado, deputado, sucesso. Um abraço. Deputado Alba, está fazendo aí essas informações. Muito importante esse projeto, deputado, hein, gente? Categoria aí de fisioterapeutas e mais do que isso, né, a recuperação dos pacientes que estão na UTI. E ao contrário do que pode se pensar, de ter um profissional lá mais pode gerar custo, diminui o tempo e tem aí essa economia, né, gerada pelo tempo menor que o paciente fica na UTI. É o que todo mundo quer, né, sair da UTI o mais rápido possível e retomar a vida aí normal, mais breve, com os seus familiares, ter aí uma vida de rotina a que tinha anteriormente. Vamos ao intervalo, são sete e quarenta e nove. Daqui a pouquinho, as informações também das estradas, setor de segurança pública, entre outros assuntos, para você ficar bem informado aqui na Princesa. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Armando Scanagata, que está com a gente, minha amiga Dirce Maria Soares, o Vanderlei Maria, amigos que se ligam com a gente aqui na Princesa. Um bom dia para a minha amiga Solange também. E aí